Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de rapariga dos lábios cor-de-rosa e hoje vou falar sobre o quê? Pois é, vocês já viram no título O meu namoro de 7 anos É verdade Eu sou tão novinha, já namoro há tanto tempo E eu vou explicar tudo, tudo neste vídeo Então, o meu querido namorado é o Rui Tunas E como é que nos conhecemos? Ok, preparem-se, vocês vão se rir Conhecemos-nos pelo i5 Yes, na altura era o i5 que bombava a todo vapor E então nós começávamos a falar por aí Eu já o tinha visto numa discoteca Mas depois aconteceu de a gente fazer amizade no i5, começar a falar Até que ele queria estar comigo E como é que ele ia estar comigo? Eu tenho tanta vergonha de ter tudo a minha mãe Então, como é que eu fiz? Vejam só o truque Eu, na altura, estava na Oriflame com a minha irmã Eu era revendedora da Oriflame E houve um dia em que nós decidimos Em que a minha irmã decidiu fazer uma angriação de pessoas Para entrar para a Oriflame E então fomos para a rua fazer isso E então foi aí que eu combinei o primeiro encontro com ele É verdade Eu combinei o primeiro encontro E eu disse Eu só vou estar contigo se tu vieste ir comigo a um tal sítio Que era onde nós estávamos a angariar as pessoas Nós estávamos assim espalhadas por vários sítios Estávamos em Buarques, na Figueira da Foja, ao pé da praia E eu disse Ok, vamos estar juntos Mas tu tens de te inscrever na Oriflame E só assim é que nos podemos encontrar E assim foi Ele começou a vir em relação a mim Num jardim Que é o nosso jardim E é o nosso banco E eu fiquei nervosa Muito, 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 muito Muito nervosa Então Olá Olá, tudo bem? Sim Nananã E Depois Menino Vamos te inscrever na Oriflame Fiz a inscrição da Oriflame Estava super nervosa E depois Ele ia-se embora E o que é que eu fiz? Que eu tenho muita par Eu beijei-o na boca Sim, é verdade Mas tenho uma coisa a dizer Em minha defesa Eu sabia que este namoro Era para dar E por isso que eu tive de avançar Que era para não perder aqui O bonzão Então Depois Continuava de falar Por telemóvel E depois Houve uma altura Que o cachopo Que não era cachopo nenhum Ah Uma informação Eu tinha 16 anos Na altura Ele ia sair com os colegas dele E eu não achava piada nenhuma E nós ainda não éramos nada E depois mandava-lhe mensagens 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 E ele não dizia nada Não é possível Não é possível Mas pronto E eu ok Então vens ter comigo Quero aparecer Às escondidas da minha mãe Desculpa mãe Quem não? Ok? Quem não? E então Ele vinha ter comigo E estávamos ali um bocadinho Durante a hora de coisa E depois chegava sempre Atrasada à aula de desenho Mas pronto O professor gostava de mim E eu chegava lá Uepa uepa Para cima Vamos lá trabalhar professor Vamos lá E pronto Tudo passava E foi assim uma vez Foi assim duas vezes Foi assim três vezes Foram assim Quatro meses É verdade Nós tivemos neste namorado Às escondidas Durante quatro meses É verdade Depois a minha irmã Levava-me a sair Para a zona de Montemor Para as discotecas E assim E ali a lateira Então estávamos juntos E não sei o que E não sei o que mais Até que Veio a passagem de ano Eu decidi Ok? É na passagem de ano Que eu vou contar À minha mãe Que namoro com o Rui De referir Que eu não contei antes Porque o Rui Tem oito anos A mais que eu É verdade Eu tinha 16 E ele tinha 24 anos Naquela altura Ainda era Ilegal Certo Mas E por isso Eu não queria contar A minha mãe Então como é que foi? Como é que eu contei A minha mãe? Posso já explicar Estava a ir às compras Jó Leclerc Com a minha avó E com a minha mãe Lembro-me perfeitamente Que a minha avó Estava a carregar Estava a empurrar o carrinho Vamos entrar Eu Olha Tenho uma coisa Para vos dizer Tenho namorado É o Rui E tem oito anos A mais que eu Foi assim Direta Tem de ser Eles então Depois decidiram Ficar assim um bocado E assim Pois E já namoramos Há quatro meses Ficou tudo assim um bocado E então Combinámos Que Ele se ia apresentar A minha família Na noite De passagem de ano E que ele ia passar A meia noite Conosco Nesse ano Nós passámos A passagem de ano No café Porque a minha mãe Nunca fechou café Na passagem de ano Penso eu E Depois nós temos Um café na Figueira da Foz Para quem não sabe Passa And a crazy thing Nós estávamos Todos no café Estava quase A chegar a meia noite Nessa altura Já dava A casa dos segredos E então Para vermos a contagem Vínhamos sempre A casa dos segredos E então Vínhamos a contagem Decrescente Com eles Na televisão E está quase Na contagem decrescente Entretanto O Rui chega Todo lindo Com uma camisola De lã Com biquíni Estão a ver Assim Cor de rosa Depois umas calças De ganga E um casaco Um blazer Lindo Olha Até vos vou mostrar Que eu tenho aqui A camisola Que ele tinha Era esta aqui Olha para o gato Máximo Estão a ver Ele então chegou lá O café E foi cumprimentar Toda a gente Que vergonha Verdade Foi cumprimentar Toda a gente E depois chegou lá Acho que Se não me engano Na contagem mesmo E depois Começou a interagir Com a minha família E a nossa vida Começou Vida A dois Foi com ele Que fiz a minha Primeira viagem De avião Nunca tinha andado com ele E foi a primeira viagem Que eu fiz para fora E que foi de avião Foi muito importante Depois fiz outras viagens Com ele E com o meu irmão O meu querido irmão E Então pronto Os anos foram passando 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 Depois Houve outro teste Que era Eu vinha para a universidade Contar aqui Uma curiosidade Sobre a universidade Normalmente O que é que uma pessoa Que vai para a universidade Faz Vai e inscreve-se Em várias escolas Correto Pronto Aqui é a Cílvia Só se inscreveu Na área de Castelo Branco Ou era essa Ou não era nenhuma E entrei De Castelo Branco Estava destinado A Moá Com certeza Não é? Então Eu vinha para Castelo Branco Eu queria continuar O namoro Mas não ia continuar À distância De 200 quilómetros Ele estava Estava muito Hesitado Em vir E depois Na altura Até vim Em ver uma casa Com a minha mãe Que foi a primeira casa Que nós temos aqui Em Castelo Branco Viemos vê-la Só as duas E a minha mãe E a minha mãe Nesteia disse Ou o Rui Decide que Quero vir para cá Ou então Eu vou procurar Um quarto contigo E acabou tudo Não Não E então Encostei o Rui À parede E ele decidiu Que vinha comigo Também já era a altura De ele sair de casa Certo? Com aquela idade Botos E então Viemos Viemos Morar juntos E o primeiro ano Foi Um bocado complicado Um bocado complicado Porquê? Porque Isto é uma mensagem Para ti Se vais namorar Com o teu namorado É o seguinte Percebo Perfeitamente As pessoas Que se Divorciam E Quando se casam É que vão Pela primeira vez Viver juntos Ou seja Eles não sabem O que é que é viver juntos Eles conhecem-se Mas não se conhecem A viver juntos É uma realidade E então Eu tenho a certeza Que estes anos A viver juntos Foi uma aprendizagem Para nós De todo Também E acho que Toda a gente Antes de casar Devia viver junto Com o seu parceiro Alguns anos Porque isso é fundamental Para conhecer a outra pessoa A 100% E então Tivemos assim Algumas coisas Porque Claro que eu venho De uma educação Ele vem de outra educação Diferente Chocávamos Depois ficávamos Amoados Aquela coisa De dormir para o sofá Depois eu ficava na cama Depois me nervava Porque eu não se nervava Com nada Mas pronto Ao longo destes anos Tem sido uma aprendizagem Temos aprendido A ceder E adaptar-nos Um ao outro Por exemplo Eu gosto de lavar a louça Ele detesta lavar a louça Ok Eu lavo a louça Ele arruma a louça Porque ele gosta de arrumar a louça No sítio Eu detesto arrumar a louça No sítio Então trabalhamos assim Temos de trabalhar em equipa Ele gosta de fazer comida Eu não gosto de fazer as refeições Não sou boa a fazer refeições E então Eu arrumo outras coisas Enquanto eu faço umas limpezas Ele vai sempre ao lixo Ele limpa sempre A cadeira Do gato Portanto É uma divisão de tarefas E cada vez mais Este último ano Apesar de ter sido Mais tribulado E vocês podem ver Um vídeo que eu gravei Que é sobre o ano 2017 O ano mais intenso de sempre Tem sido O melhor ano Porque estamos finalmente A dar-nos Perfeitamente Tem sido muito Muito bom Eu adoro E vi com ele Adoro o meu namorado Adoro mesmo Já estando E estão juntos Há 7 anos E depois vocês perguntam assim Ah Então ele sabe A data Do vosso namoro Sabe É dia 6 de setembro Mas o que é que acontece É que a menina Nunca se lembra Então Nunca celebramos O nosso aniversário Celebramos o primeiro Celebramos o segundo Que ele me deu Esta aliança Rui Está na altura De atualizar Eu espero que Quando este vídeo sair Eu já tinha aqui Outra aliança linda No dedo Mas nunca festejamos Nós O ano passado Sim No nosso aniversário 6 de dezembro Estávamos onde? Em Ibiza E o que é que nós festejámos? Zero É verdade Mas pronto Depois Tipo estamos a meio de setembro Fim Início de outubro Fizemos anos Vamos contar a nossa família É assim mesmo Nós somos os dois Mesmo assim Quando nos queremos Presentear um ao outro Presenteamos E então Não somos muito assim De dados À data Do Do aniversário E portanto Era isso que eu vim a contar Neste vídeo Eu adoro O meu namorado Mesmo Gosto muito dele Sinto que ele também Gosta muito Muito de mim Nunca houve traições Nunca houve enganos Um ao outro Claro que há chatices Como todos os casais Isto já é É o que toda a gente diz Não é verdade? Pronto E pronto Posso dizer que tenho O melhor namorado do mundo E tenho certeza que ele tem A melhor namorado do mundo E pronto O vídeo de hoje Fica por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado de saber Um bocadinho mais Sobre a minha relação Com o meu namorado Foi um vídeo Bastante divertido E se queriam Saber mais informações Mais coscolices Deixem aqui Mais nos comentários Não se esqueçam De deixar o vosso like E subscrever o canal Se não são subscritos E porquê que não São subscritos Minha gente Subscrevam Vá lá Sim? Um beijo para vocês E vemo-nos no próximo vídeo Tchau